E aí pessoal, beleza? Draco aqui com vocês com mais um episódio de Pokémon FireRed E hoje pessoal, estamos aqui novamente em Celadon pra continuar a nossa aventura E uma coisa que eu tenho pra falar com vocês é que, olha só pessoal, mudou o nosso layout aqui do vídeo Tá muito mais bonito, né? Tá tipo esse estilo Pokédex, né? Até tem espacinho pra nossas Insignias, então a gente vai ficar de ouro tanto nos nossos Pokémons que estão na nossa party Também quanto nas Insignias que a gente já ganhou dos líderes de ginásio, né? Então vai ficar bem mais fácil pra gente poder seguir na evolução aqui da nossa aventura, beleza? E hoje pessoal, a gente tem uma coisa meio chata pra fazer aqui, tá? Aqui é a parte mais chatinha aqui da primeira parte do FireRed Que é enfrentar os Rockets na sua base secreta Que fica aqui, ó, na Gamescom, né? Gamescom não, né? Gamescorn, que é a base dos Rockets, tá? Aqui é, na verdade, um cassino, né? Cassino, a gente vai vir aqui Eu já meio que comecei essa parte do episódio anterior Porque a gente acabou enfrentando o Rockets que tava por aqui, tá? E que faz parte da abertura da passagem secreta que está escondida aqui, ó Tá? Ela fica escondida nesse cartazinho aqui Você tem que andar um pouquinho aqui E você vai clicando e você tem um switch no pôster, né? Um conector, né? Uma liga e desliga aqui Que você pode abrir essa escada E a partir daqui A gente vai enfrentar bastantes Rockets E a gente também vai ter alguns puzzles Então a gente vai ter um vídeo bem longo aí pra frente, beleza? Bom, vamos começar Essa aqui é uma parte que eu não lembro muito bem Mas tem bastante coisa pra gente poder fazer aqui Então vamos aos poucos, tá? Esse aqui é o primeiro andar E aqui a gente tem alguns Rockets pra enfrentar E também alguns itens pra pegar, tá? Tem esse Rocket aqui que a gente consegue passar Pra conseguir pegar aqui essa Pokébola Nesse local aqui também a gente vai conseguir depois pegar o Frye, tá? Que vai ser uma habilidade muito importante pra gente Eu vou acabar lutando com todos os Rockets aqui Pra dar uma opada nos meus Pokémons Deixa eu até ver quem é que tá na frente Vamos tentar usar aqui Olha, o Eevee nosso tá como? Deixa eu ver Ele tá com habilidade Ele tá com habilidade de minha paia, né? Ele ainda tem que comprar uma Stonewater Pra gente poder evoluir pra Vaporium, né? Então ele vai ser nosso Vaporium Eu acho que por enquanto Deixa eu ver uma coisa aqui Eu consigo dar um item pro nosso Miaozinho Aqui, feio Eu não lembro se nesse jogo aqui Eu já tenho o... Eu tenho XP Share, né? Eu acho que aqui ainda não tem XP Share Tá? Então a gente vai jogar no modo Tryhard mesmo Vamos passar o carretro de todo mundo aqui com a nossa Charizard Ok, beleza? Certo? Um Rocket bem de boas Aqui padrãozinho dos animes clássicos, né? Do Pokémon Heartgate Um daqui, um Formy Tower Ok, bem de boas A gente tá super acima do nível do padrão aqui Dos Rockets, né? Então eles estão aqui Nível 21 a 25, né? Então a gente vai acabar aqui passando super de boas, tá? Ó, o dano que ele dá na gente é Pifio Eu acho que o maior dano que vai ter aqui É a pessoa mais complicada aqui Que realmente a gente vai poder encontrar Se eu não me engano A gente encontra aqui pela primeira vez O Giovanni, tá? Então aqui eu acho que a pessoa mais complicada vai ser ele, né? Que eu acho que ele tem um King Asgard Nível 30 ou 31 Se eu não tô enganado, tá? Beleza Vamos continuar aqui passando Então tem essa porta aqui Nessa sala que a gente pode entrar também Pra enfrentar o Rocket daqui Ela vai dar acesso a gente a um elevador, tá? Então a gente tem aqui acesso a um elevador Esse elevador ele leva a gente pro local que a gente precisa ir de fato, tá? Só que a gente vai ter algumas coisinhas pra fazer antes Então a gente vai dar uma voltinha Vai passear Vai ver se encontra as outras Pokéballs Porque eu aprendi com o SSN, né? Que a gente não pode ter preguiça A gente tem que realmente fazer as coisas bem feitinhas aqui Porque depois elas vão embora E a gente não consegue ir atrás pra recuperar Então beleza Vamos enfrentar aqui o próximo Pokémon Smash Shop Passar aqui tudo com isso, né? Vai ser super de boas Aqui a gente vai Tranquilamente passando aqui Certo Aqui pra passar pelo elevador Se eu não me engano vai ter uma passagem bloqueada, tá? Mas a gente vai dar uma olhadinha nisso Porque eu não lembro muito bem Dessa parte Ah sim, ó Tem uma passagem bloqueada A gente vai ter que abrir essa passagem ainda Tem as blueprints aqui Desplante secretos da Equipe Rocket Então E aqui pra baixo Não tem nada como passar, tá? É só um rolinho que tem aqui Então a gente tem que seguir O andar de baixo Beleza Andar de baixo Esse andar aqui é um pouquinho mais chato Ele tem um puzzle pra gente pegar A gente tem algumas Pokébolas pra ser pega A gente tem esse Rocket aqui pra enfrentar também A gente vai fazer tudo isso Aqui pra gente conseguir pegar As recompensas que tem pra ser pega, né? Beleza Um Rocketzinho de boas Assim É de boas, né? O cara tá com cinco Pokémons É só pra atrasar A minha vida Só Vou dar um Ember Que eu acho que o Ember já é o suficiente Pra enfrentar esse Pokémon Vamos economizar PPs Ah, gente Depois eu vou mostrar pra vocês Pessoal que me segue no Instagram Depois Passa por lá Que eu vou mostrar o meu Koffing Que eu tenho em casa Aqui, tá? Eu tenho um Koffing Que eu ganhei É... Ganhei não, né? Eu meio que terminei Eu tava fazendo junto com um colega Eu tenho um Koffing, cara Coisa mais linda, né? Mas eu vou mostrar pra vocês Beleza Estamos passando aqui super de boas Com o nosso Ember E sim, pessoal Não vou cortar nada Dessa vez aqui vai ser um vídeo mais inteiro mesmo Assim Sem muito corte Mostrando a parte inteira aqui De passar pela Instalação Rocket, né? Então Vamos lá A Ticket também vai de boas Porque a Ticket tá nível baixo Ok Beleza É bom que a nossa Charizard aqui A nossa Charizard Ela vai pegar nível 40 Até o final desse Dessa passagem aqui, né? Bom Aqui tem o Puzzle, tá? O Puzzle aqui Tem dois jeitos de se passar A gente vai tentar passar aqui Do jeito que eu consigo, tá? A primeira parte aqui É por baixo Que a gente vai vir E pegar essa Pokebolinha daqui Beleza Aí a gente pode Vim pra cá Se não me engano A gente vai fazer esse caminho daqui Pega essa Pokebola também Depois a gente vai em busca De pegar as próximas Pokebolas Deixa eu ver se eu encontro aqui Alguma coisa diferente aqui pra nós Não Tá, tem mais uma outra Pokebola Que é essa aqui de baixo A gente também vai tentar pegar ela Só não lembro se tem um caminho fácil De pegar ela Tá, tem aqui A gente vem pra cá Vai ser jogado pra baixo Aí sobe e jogado pra cima Pega essa Pokebola Vai ter mais uma Vai ter mais uma que fica lá na parte de baixo Que aí é aquela ali, ó Aí aquela não lembro realmente Como que eu faço pra pegar Deixa eu ver se eu consigo Achar um caminho aqui Pra gente poder pegar ela Talvez Se eu vier aqui Aí eu vim pra cá Se eu jogar pra esse lado Aí eu tenho que vir pra esse lado aqui Talvez E aí Beleza Certo Nossa, acertei de que Pura cagada aqui, hein Porque eu mesmo não lembrava disso aqui Ok Agora a gente tem que sair desse local Pra sair daqui Eu posso talvez sair por aqui Deixa eu ver se eu lembro como que eu saio Hum Eu posso jogar pra cá Aí joga pra cá E joga pra cá Ah, mas tem uma outra passagem aqui pra baixo Tá, mas é uma escada pra subir Essa escada pra subir É Tá, a gente vai lá pra depois Vamos primeiro Vamos primeiro descer Vamos descer aqui primeiro Depois a gente vai lá naquele local Porque eu acho que aqui A gente ainda tem alguma coisa pra pegar Que é mais um local de puzzle Se eu não tô enganado, né Eu acho que aqui pra baixo Aqui, assim Tem mais um puzzle aqui Que tem mais algumas pokéballs Aqui tem um rocket ali na frente Que a gente vai enfrentar Eu vou enfrentar esse cara aqui rapidinho Pra gente poder passar Porque tem uma outra pokébola ali atrás Mas se eu não me engano É um TM Que a gente vai pegar dele Ali na pokébola De boinhas 21 21 eu vou usar o Forme Tower Porque dá um pouco mais de dano, né Não quero falhar aqui Em tomar dano de graça Dos pokémons Eu podia testar Usar o Ember, né O Ember é forte bastante Ok, estamos com Uma boa defesa Special Deaths Também tá legal Mais uma chopp Vamos tentar aqui o Ember Vai, só pra ver se nossa força tá forte Ah, já dá pra passar com o Ember sim, tá Então não preciso ter medo Foi um crítico, né Não é pra ser considerado Mas Ok Mostra que nossa força tá ok Certo Vamos vir aqui pegar um item Então É o TM Frustation Ok, certo Tá aqui que a gente pega E agora vamos tentar passar por aqui Deixa eu ver se eu consigo lembrar Como que passa dessa parte Aí é complicado Vem pra cá Vem pra cá Certo Certo Pega a Pokéball A gente vai ter que descer Até lá embaixo Porque a gente tem um Rocket Pra enfrentar, tá Ahn Vai pra cá mesmo Pra cá Vem pra cá Aí volta Tem um Rocket ali, tá vendo Aí pra enfrentar esse Rocket É assim Aí a gente vem aqui E a gente vai pegar ele aqui Pra enfrentar ele Certo Descendo um pouco mais A gente vai ter acesso a uma escada E essa escada Vai ter mais uma Pokéball Aí sim A gente vai conseguir chegar Nos andares abaixo, né Ahn Flame Tower Não O Emberzinho tá de boas Emberzinho Ok Mais um pouquinho XP Nossa Tem três Pokémons Bem chatinho, hein Hatgate Tá, eu tô tentando lembrar aqui Sim, pessoal Eu tô usando o guia, tá Porque não tem como Lembrar disso tudo Eu, na verdade Tô com uma imagem Que mostra as imagens Completas aqui Do guia Né Ahn Desse andar Mas, nossa O Ember não foi o suficiente Ok Beleza Beleza Certo Vamos continuar E Agora a gente vai Descer aqui Tem mais uma Pokéball Que a gente pode pegar Como eu falei já Pra vocês Black Ó Óculos escuros Eu acho que ele dá Resistência Alguma coisa Cadê esse item Aqui Óculos escuros Ele dá Ele dá mais Mas Ele aumenta Um pouco os tipos Dark, né Os movimentos Dark, tá Beleza Vamos sentar aqui Então nessa escada A gente vai sair Aqui na parte No meio Aqui se eu não me engano Tem essa Pokébola E mais um Rocket Pra ser enfrentado Ali em cima Certo Vamos subindo Esse tem mais um Rocket Aqui Aí tem mais uma Pokébola Também Pra ser pega aqui Tm49 Ok Eu não lembro O que eu tenho que fazer Com esse cara aqui Mas eu tenho que Vencer dele Ah, pra pegar a chave Tá Ok Entendi Por que eu tenho que chegar Aqui por primeiro Tá Então segue aí O vídeo que vocês vão Dar bom também Gente Realmente tem que vir Pra essa direção Pra conseguir Então Pegar a chave Primeiro Eita E aí Com isso A gente pode Abrir Né Depois O elevador Né Que tá lá Bloqueado Pra gente Beleza Próximo Pokémonzinho Aqui que tem Esse treinador Anzo Bate Bem de boas Nível 21 Vamos lá De Fome Tower E GG Vencemos Vamos pegar Essa chave dele Então Pra gente Poder dar Seguimento Aqui Em abrir O elevador Né Ok Então Ele deu Uma Lift Key Tá ali No chão E botou Né Que ele é uma galinha E botou Uma pokébola No chão Certo Pegamos a chave E agora A gente pode Voltar Lá pra cima Né Então Andar Primeiro Andar Lá De cima Que a gente Ia passar Então Vamos vir Pra cá A gente pode Vem assim Aqui De novo E vamos Sair Voltando Tudo Lá pra cima Novamente E chegamos Aqui Na parte Do Rocket Né Agora A gente Vai ter Que fazer O caminho Pra chegar No elevador Ali Debaixo Elevador Ali Debaixo Esse É o Complicado Pra mim Acho Acho Que é Pra cá Até E agora Pra onde Que eu Vou Eu Tenho Que chegar Aqui Embaixo Vem 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 pra cá Aí Vem pra cá Talvez E Vem pra cá Aí Eu Venho Nesse E Fiz Errado Tá Fiz Errado Fiz Errado Eu Vem Pra cá Pra cá Aí Esse Aqui Aí Esse Aqui Esse E Beleza Chegamos No elevador Ótimo Nossa É difícil Tá No elevador Aqui A gente Tem que subir Este andar Ainda Né Hoje A gente Já pode Abrir Ah Não A gente Já pode Abrir A porta Ok Beleza Tá Eu Realmente Eu Não Lembro O que A gente Podia Fazer Naquele Andar Talvez Tivesse Alguma Sala Pra A gente Poder Pegar Né A 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 Tā TEM TEM Dois Rockets Aqui Na Porta A A Fog A A A A Já foi Visto Lá Na Monte Da Lua Já Antes Ok Sanchuru Sanchuru o que a 23 vai tomar fogo bichinho vai queimar queima queima ok beleza o próximo e aí eu tinha uma pergunta para falar com vocês pessoal vocês gostam quando eu jogo Pokémon no modo que tá assim vocês gostam que eu ficasse em modo alternado e tipo cada batalha você pode escolher um novo Pokémon você pode fazer trocas entre entre jogadas assim para ficar uma coisa mais parecida com anime talvez aí vocês deixam nos comentários se vocês quiserem que eu troque aqui o modo que eu jogo o jogo tá eu não me importo de jogar com modo diferente tá eu esse modo que a gente joga é mais fácil para jogar gravando né porque eu preciso simplesmente me me preocupar em gravar e trazer as informações que eu tenho que trazer durante a gameplay mas se vocês quiserem que eu faça isso para vocês aqui aqui no caso como é o modo que eu esqueci que é o modo 7 ou modo shift né então vocês falam para mim aí o que vocês preferem tá certo vamos enfrentar aqui o próximo Rocket e eu tava realmente com essa dúvida algum tempo já desde que eu comecei a gravar acho que eu acho que desde o segundo ginásio terceiro ginásio eu já tava pensando nisso a parte aí de falar com vocês sobre isso né certo vamos usar aqui o Ember porque o Werm Tower está acabando eu vou precisar dele para enfrentar o Giovanni talvez até use um Aether para recuperar aqui um pouco dos meus superpreços será que eu posso usar habilidade de voo vamos ver se essa habilidade dá bastante dano aqui em cima do bichinho é ok né Nossa pior que eles vão envenenar a minha Charizard eu vou ficar chateado cara acho que eu acho que eu não tenho um antídoto certo subir de nível nível 40 perfeito e tá bem forte uma arbok nossa primeira vez que aparece arbok aqui no jogo para gente bonita essa cobra tá bem e vamos não foi me tornar né que ela merece o ok a beleza o certo enfrentamos aqui os dois Rock de esponho ver se eles vão abrir a porta para a gente o ok a porta foi aberta agora deixa eu só fazer uma coisinha deixa eu só recuperar aqui um pouco os meus pepês tem um Max Aether e tem um Aether normal não tem que é só um Aether normal para a gente poder recuperar aqui só o Flametower toma Charizarda come ok belezinha então vamos lá que a partir daqui a gente vai enfrentar o senhor Giovanni o Bois e tem um Onix que não é tão difícil ok a gente vai conseguir enfrentar aqui tranquilamente vamos usar aqui a força do ódio para matar ele aqui queimado isso aqui não é o mais efetivo possível né mas a gente viu o que a gente consegue fazer certo usou uma habilidade contra nós perfeito vamos usar aqui um Metal Claw eu acho que ele vai usar um Revive talvez não deu tempo Revive não um Hyper Potion tá ele não usou o Hyper Potion então tranquilo a gente conseguiu vencer o Onix do Giovanni agora tem o High Horse se eu não estou enganado e depois o Kangaskhan que é o mais forte dele né isso então o High Horse a gente vai usar o mesmo ataque que o Flamethrower a gente está bem acima do nível dele então é relativamente de boas passar por esse Pokémon e agora vem o que vai me dar um pouquinho de medo vamos ver ah 29 não tá mais fraco que eu achei ah então tá tranquilo a gente tá com bastante nível acima vai ser super de boas tá o Kangaskhan está pegando fogo ah não filho você não fez isso na minha frente né você acha que você pode dançar na minha frente assim ok mais um Flamethrower beleza e vencemos bem de boas bem de boas o Giovanni foi tranquilo né foi bem tranquilo 2.900 de recompensa para a gente ok e com isso ele vai embora e deixa o Pokeball para trás que a gente consegue pegar esse item que é o Spill Corp eu acho que é isso também tem o PC dele que dá para acessar tem umas coisinhas aqui falando né certo e vamos voltar então lá para cima opa pessoal voltei aqui tive que dar um pequeno corte né infelizmente porque passou o carro do ovo na minha rua mas ok vamos sair aqui então a gente vai para o B1 tá pelo elevador que tem ali no Giovanni e com esse elevador a gente vai acabar saindo aqui no Rocket tá que é o último Rocket que tem do caminho a gente vai acabar se enfrentar nesse cara para a gente poder então a abrir né toda a parte da base aqui dos Rockets certo e eu espero que quando sair daqui a gente tem alguma interação porque eu não lembro o que se faz quando sair dos Rockets aqui né eu sei que tem um fly para pegar mas eu não lembro onde que pega o fly né eu sei que a gente consegue pegar o fly numa saída à esquerda de Celadon a gente vai ter que usar o Kurt eu acho que é isso né se eu não estou enganado pode ser que seja isso eu estou confundindo com algum outro jogo provavelmente se eu tiver confundindo muito vocês me passam nos comentários mas eu tenho uma breve ideia do que eu tenho que fazer bem breve na verdade certo beleza vencemos aqui mais um Rocket e vamos sair da base abriu a porta então aquela porta que estava fechado no começo a gente consegue sair agora né passar aqui beleza foi uma boa XP para nós vamos voltar aqui então para o cassino e vamos sair fora beleza pessoal agora vamos tentar ver se eu consigo encontrar qual que é o nosso próximo caminho tá se eu não me engano a gente tem que ir em direção à esquerda tá só que antes disso vamos passar no Pokémon né o Poké Centro aqui para a gente poder recuperar nossos Pokémons e vamos dar uma olhadinha ali porque eu acho que o caminho é para aquele lado mesmo tá só eu não sei realmente se é isso que eu tenho que fazer mas vamos ver né faz tempo né que eu joguei quem não sabe eu usei o Life Green né em off aqui e já estou mais avançado aqui em outras Pokémons e outras versões para poder fazer os próximos vídeos né então eu estou jogando de antemão né os jogos para poder relembrar beleza então a gente vem para cá a gente usa o Kurt aqui é isso certo se eu não me engano antes tinha uma pessoa bloqueando essa passagem para a gente poder passar olha quem está aqui tem um Snorkeles que que da hora velho tá então a gente tem que seguir para cá tem uns matinhos aqui que Pokémon que vem nessa região vamos ver o Ratatá ai que beleza Ratatá nível 20 cara que bicho maldito evoluiu até o nível 20 pelos matos atacando criaturas e crianças pelo caminho tá a gente tem aqui mais uma batalha vamos dar mais uma olhadinha nisso ok essas últimas batalhas é casalzinho que legal mano uma rapideste uma rapideste mano ai de Deus caraca velho nossa muito bom mas infelizmente vão ser obliteradas tá a gente vai dar aqui o Metal Claw neste e você pode dar uma magnitude vai matar todo mundo vai matar todo mundo não tô nem ai pode bater no Charizard que a Charizard é a tanca ok vamos lá a gente quer usar o o Fusor Ray não ah tá não ok no Charizard tá de boas vamos lá vamos lá ah que usar o magnitude 10 perfeito pode dar dano em todo mundo ok mas dai cai todo mundo quer ver ok matou um quer dizer matou não incapacitou um né Daniteus também vai cair e a Charizard vai tomar quanto de dano vamos ver ai acaba o joguinho vai antes que derruba meu Pokémon subiu de nível perfeito 41 ai não deu dano em mim não ok beleza ué ela pode ter dado dano na gente também é uma habilidade diária né geralmente acontece de fazer isso né tá deixa conversar com o veinho aqui o veinho não tem nada pra falar com nós seguindo aqui pra rota 16 uma casinha suspeita casinha suspeita com o Spiral ali e beleza pegamos aqui o HM2 o Fry então ele está aqui depois de tudo isso que a gente passou a gente conseguiu então finalmente pegar o Fry a gente pode ensinar isso aqui para os nossos Pokémons deixa eu ver para onde a gente vai seguindo nessa rota ah por lugar nenhum né depois aqui essa rota acaba ó bom pessoal então é isso a gente volta lá para a Celadon no próximo episódio de lá a gente dá sequência na nossa aventura tá bom então é isso até mais valeu falou e fui tchau tchau olha os motoqueiros ali embaixo meu estou me esperando para me pegar